bora lá não é todo mundo que vende essas armas mais pesadas é o exército verão ver se ele consegue uma coisa que não é não sabe qual arma que é porque ele perguntou mas não falar pra ele né ele vai conseguir até a ponto 50 que é uma boa também do treinador de combate na boa grande combate com bastante tiro na frente invadir lá favela meter um tiro tudo quanto é que se mexe lá beleza lá 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 perguntar pra ele tá lá o joãozinho aqui lá o maluco lá é joãozinho tudo bem eu tô precisando aqui de umas armas aí daquelas boa calibre ponto 50 metrador de combate entendeu aquelas armas atrás de tiro e joãozinho essa aí é essa aí uma grandona aí mas essas armas aí complica essas armas para os militares só vendo para os militares essas armas aí tô louco vai ver quanto que aí a gente a gente paga essas armas não dá porque precisa da autorização militar e cheio de rolo essas armas não vai dar não vai rolar não hein nossa caramba então então deixa eu hoje um zinho me ajuda aí nessa me ajuda te ajudar essas armas não dá porque vai complicar para mim aqui vai dar rolo para mim aqui descobre que eu vim disso aí daí passa tudo negócio ah então tá bom fica assim ó mas eu tenho uma informação para vocês aí que pode dar o chapéu lá no zancudo tem os carregamentos as armas aí que eu mandei para lá há pouco tempo então carregamento como é que eu vou achar o carregamento lá são dois caminhos grande eu não sei eu já vi que esse caminhão mas é parece que não carrega nada é tudo escondido tudo fundo falso falso e baixo tá ligado tá ligado a gente pegar lá então é isso aí então tem não quero não quero essa canela você não sei não pode não pode tá bom nós vamos dar um jeito valeu cara se desse queimar depois a gente põe a sua mão aí beleza a beleza então aí é isso aí então também junto aí mas só que sabe que é se eu pudesse eu vendia né que não dá mesmo não sei como é que é esse é que eu tava velho né é não dá tá ligado tô ligado não beleza tá assim então valeu 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 não vai rolar mesmo pé na cova então é porque arranjar um jeito de chegar lá no no exército cara então como é é que a gente vai chegar lá na miúda eu tenho que chegar na miúda né porque chegar tem jeito de se entrar na boa e se a gente saltar e depois a gente perde o carro porque ele vai cair lá para dentro né eu não sei de lá depois a gente tem que pegar os caminhão e tentar sair como se fosse parte dos dos caras lá depois de a região as roupas meia me cabulosa se deserto será ah sei lá né sabe aquele caso a gente consegue de combate com esse coletão é então a gente pode ver aí pá não sei com quem capacete talvez com um talvez geral é bom geral já é uma coisa é consegue uma coisa para nós e depois que eu acabei com é bom fazer assim vou chegar lá na pequena a gente liga para ele ver a gente tem que avisar o bobo nós já estamos esquema aí senão ele ia passar para os outros negócinhos passar para nós passar para você não vai dar certo a beleza vamos lá então vamos lá vamos lá então a gente combina certinho seu carro tá com arranhadão ali atrás que que é aquilo tá da última aventura né Pikachu lá nossa Pikachu já era né acho já era mas tem que achar o Sonic né que é o principal e é entendeu é não é uma coisa que falou que é por aqui na cidade para baixo ali é para baixo aí que tem cara que tem um ver né só dá para sentir o cheirinho quando passa longe de cá pô bom boa a gente consegue avisar ele e você consegue um helicóptero né para levar a gente algum piloto de lá é uma coisa a gente sei lá dá um jeito lá mas e a roupa nossa a gente tem que ver a roupa também então ver a roupa a gente entra na piqueira ver se tem alguma coisa lá no meio que as roupas lá a gente vê com o Geraldo que sabe ele tem alguma coisa já separa para a gente e como é que o pessoal é esperto do exército cara eles camufla o trem o caminhão lá é embaixo né é embaixo embaixo aí né negócio do falso lá né é mas se não ia chamar muita atenção né mas é louca acho que tem que ser esperto né então é isso aí vamos entrar ali é vamos lá então Pernacov vou dar uma ligada para o Geraldo talvez o Geraldo escolhe esses trajes aí e aí a beleza hoje eu precisava de um uma mão para tu aí me ajuda aí a conseguir uns trajes de militar atrás do exército ah não preciso de dois então tá vai trazer aqui então sabe aqui na biqueira nova aqui na parte nova aqui da cidade perto da plantação lá que falou que tem aqui perto beleza então tá beleza então Pernacov deu certo ele disse que conseguiu dois conseguimos dois lá para nós para pausar bom então beleza agora vou ligar para o Rock Balboa aquele louco Rock Balboa loucão Rock Balboa aquele louco perdido e aí loira Tranquilão tá um sol aqui o salão ele não costumou chamar de pé chama de Zé que coisa né ela é doida né vamos ligar aqui ela é meia doida ela é meia doida rapaz trem doido lá dentro do Forte Zancudo e achou um jeito que eu achei de lá é tentar ir de helicóptero entendeu aí eu queria ver se você conseguir emprestar um helicóptero seu com piloto para soltar a gente lá em cima e a gente descer de paraquedas mas tudo bem mando o James pegar vocês aí e leva lá de boa para chegar isso aí não tem erro não é só isso é só isso maluco valeu hein cara brigadão hein tudo bom tá bom pronto sandália seu louco pedacinho para cada esquema maluco pode pegar essas coisas aí que esse Geraldo aí tá trazendo né trazendo ele vai deixar ele na frente no carro Beleza aí a gente já já falou para ele onde que a gente tá né seu louco você também já falei já falei ele passa os bagulhos para nós não é de boa então sandália vamos embora vamos embora vamos pegar a roupa ali a gente já troca de roupa e já vai até chegar o tal do James aí para pegar a gente é mas como é que vai pegar ele aqui vai descer de helicóptero não é desce de copa no meio da rua lugar ali embaixo ali atrás tem um um pátio a gente pode ficar ali e desce na beleza vamos lá então tá joia falou olha só um par da gostosa tá vindo vamos ali naquele ali ó beleza outro ver as roupa ali que tem mais um pai de roupa ainda bem que tá na mochila e já leva vai levando então essa roupa é meio cabulosa né cara que a gente vai achar outra lá só foi meio estranha né vai dar certo essa roupa aí acho que o cara desse aqui não desce tá do James eu acho que sim ali ó ali eu acho que ele vai descer muito ah vamos lá o cara não quer vir aqui vamos lá onde que tá indo onde que ele tá descendo meu deus tá meio da rodovia no meio da pista louco é o mais louco batman é tô indo tô indo indo seu louco a favor não tio sabeu o subiu tá vamo bora bora cibora vai 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 que são a polícia aqui vamos embora pro zancudo seu louco vamo embora ok vamos agora o cara é cara é gringo o cara é gringo o cara o cara é gringo é o gringo é eu o que né cara, ó tio calma aí com esse negócio, vou cair dessa porra aqui, vou cair, eu não fiz aula de aviação não tio, mas eu aprendi algumas coisas entendeu, algumas coisas a gente aprendeu seu louco, umas coisas explodir tudo aqui de cima, você é louca chefe, ah vou morrer, ah pera qual vou morrer, chega aí rapaz, freio você tem eu to bem, aqui vamos esperar escurecer, esperar escurecer um pouco mais, é isso aí, e o caminhão ta onde? lá na frente né, acho que deve ta pra lá pra frente, não sei não dá pra ver nada, ta muito longe, tem uns golpões ali, um golpão ali ó, vou dar uma olhada aqui que tem alguém aqui embaixo, é alguém ta falando ai, pera ai, cuidado ai, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, dei ver os caras aqui embaixo tá vendo ali a moto o caminhão tá vazio ali a moto caminhão ali para chegar lá acho que deve ir na espreita aqui pelo cantinho ali né vamos descer pelo cantinho aqui é aí eu espero escurecer um pouco bora para a copa bora 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 você aqui ó cuidado aí louco os caras estão ali ainda eu não sei ai caramba vamos lá vamos lá agora é mais louco o que é daquilo escuro aqui é só vamos pai nunca vou atrás de si os caras estão aqui os caras estão ali será lá deixa eu ver cuidado é cuidado é louco cuidado cuidado peraí eu tô vendo aqui peraí peraí vocês estão lá estão lá mas eu sou de costa aqui dá para te passar meio que rápido eu vou passar por trás do caminhão beleza caminhão vamos lá vamos lá vamos lá o que que é o que é o que é o que é que é de sair daqui em de novo na frente vamos lá vamos lá vai 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 e tem cegado 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 vai 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 corre corre ó tô acelerando tô acelerando você botar um ela só se você o 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 vai pegar esse não vai dar não vai que a gente toma um tiro e explode tudo eu já ouvi falar uma vez também de cima do fundo falso aí então estamos aqui agora e agora como é que a gente vai sair daqui é pegar o caminhão e achar a saída e vazar né só que ele já sabe né ligou o bichão já dispara o alarme sim mas é o jeito que vai pilotar vamos lá vamos lá vamos lá vamos pausando 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 o louco louco vai 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 mete bala mete bala e já é o louco 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 não tô vendo nada não tô vendo nada vai é 4 eu é por a ó o eu veja belões esse aí o direito todo tocatado essa minha não tá com nada a minha tá foda-se a atleta do outro vai 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 tô passando 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 a esse que eu sei pra sair vai 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 é louco é isso aí o outro atleta caraca moleque cuidado aí louco acelera isso tô atrás ainda não caraca moleque o helicóptero não ai 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 tá atirando tá atirando peraí que tá lagando demais bora 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 nossa os caras se meteram na frente sai 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 Conseguimos, hein? Ah, só tinha munição, né? É. Não consegui dar um tiro, mas... Conseguimos. Ah, tá bom. Ele levou tiro também, não? Não, acho que não. Tô sentindo nada, pelo menos. O melhor tá puxando um pouco de lado, tá, não? Tá meio ruim, né? Puxando pra direita, trazendo pra direita. Deve tá, ó. Também muito tiro nele, né? Acabando com ele. Esses pneus, ó. Tá fodido, cara. Mas... Onde que ele descarrega ele? Depois a gente dá um fim nesse caminhão, né? É, vamos lá. Sai cuidado aí. Tá sumida com ele depois, né? Ah, nossa. Jogo rápido, ele tá cheio de dedo nossa aí. Digital, né? Vamos lá, chegando aqui. Bom, vamos tirar essas coisas do caminhão aqui. Tirar essas coisas de parar aqui. É. Nossa, que chuva. Tu viu a chuva, pé na cola? Vamo lá. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Ó, peguei os pés de cabra. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Ó, peguei os pés de cabra. Vamo lá, vamo lá. Vamo abrir, vamo abrir. Ó, peguei também, Sol. Só vem. Dá uma burduada isso aqui na cabeça, só não sei ver que beleza que é. Dá uma furada. É por baixo, será que é água ou por cima? Vou pegar o carro que eu te alcanço. Beleza. Só marcar o GPS pra você aqui. Marca aí. Só marcar o GPS pra você aqui. Marca aí, marca aí. Vê se marcou aí. Marcou, marcou. Valeu. Caraca aí que eu vou pegar o carro aqui. Corre. Já te alcanço. Isso é rápido, tem que ser rápido porque a polícia deve tá na cola aqui do bagulho. Certo. Nada aí, seu louco. Aonde? Vamo embora, vamo embora, vamo embora, vamo embora. Bora, bora, bora. Tô carinhando já o dia. Vamo ter cancezinho. O que é isso? Quanto vocês sigam? A brita ali, meu. Quer aquilo? Caraca, moleque. Tô louco, tô atirando aí. Sei lá. Chuvado. Chuvado, mano. Chuvendo, né? Chuvendo pra caralho. Simbora. Mantém o rádio, mantém o rádio ligado aí. Coisa te informo. Será que o... Será que o exército não... Não leva o negócio certo? Não leva o seu camuflado? Será que já é a intenção... Sei lá, alguma coisa errada, né? Pra esconder, né? Pra esconder, não dá pra mostrar muito. Vai que mostra demais e os caras vêm interessados, né? Pode ser. Vê se a gente entrar aí à esquerda, ó. Aqui, ó. Tem. O problema é mais perto de nós, né? Bora. Vamos fazer. Vou tentar atravessar essa galera. Vamos ver. Cuidado, hein. Cuidado, hein. Cuidado, hein. Cuidado, hein. Cuidado. Ai. Pula. Ai. Ah. Pula, seu louco. Pulei. Pulei, mas me quebrei, mas pulei. Ah, sumiu o caminhão. Ai, que beleza. Sumiu. Rapaz do céu. Nunca mais, né? Mas o problema é nosso. Vou jogar essa... Alavanca forte. Vai carregando isso aqui não, tá louco? Isso aí. Acabou. Zero caminhão. Já era, hein, cara. Olha aí, ó. Cadê?